Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. E o vídeo de hoje é um vídeo de notícias, tá? É um resumir aí do mês de outubro, não terminou o mês de outubro ainda, mas a gente está adiantando esse vídeo aí para vocês ficarem cientes do que está acontecendo, tá bom? Então, por favor, fiquem até o final, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, a respeito do sorteio da Caçadora Mais, com cilindro grande, de 450cc, cano de 24 plegados, 5,5 milímetros, ou seja, 5,5, já se encerrou as vendas, tá? Quem comprou depois do encerramento das vendas, não precisa ficar preocupado, vai participar do próximo sorteio. A gente só não sabe ainda qual vai ser o próximo produto do sorteio, tá? Então, quem desejar comprar lá chumbos matador, basta acessar o site chumbos matador, comprar chumbos lá, R$100 concorre ao novo sorteio, tá? Ou mesmo diretamente com a samba. A gente não sabe ainda qual vai ser o produto que vai ser sorteado, vocês podem aí deixar nos comentários qual arma que vocês gostariam de participar do sorteio. E se a gente conseguir atender, estiver dentro das nossas possibilidades, a gente vai fazer o sorteio do próximo arma aí. Pode ser uma caçadora a mais, pode ser uma caçadora leve, ou pode ser qualquer outro produto aí que a gente consiga atender vocês, tá? Então, pode ser até uma caçadora tradicional também, se vocês desejaram. Então, deixem os comentários aí. Esperamos que o próximo sorteio seja mais rápido, tá bom? Bom, mesa de tiro. Pessoal, primeiramente gostaria de agradecer ao meu sogro, tá? Muito obrigado, Sr. José. Sr. José, ele fez essa mesa aqui pra mim, ó. Mesa top pra caramba. Vou deixar as fotos aí no vídeo pra vocês verem como foi feita. Tá aqui uma mesa de tiro que foi feita com material de construção, sobra de material de construção. Ficou muito barato, mas nada impede vocês comprarem tábuas e material. Foi usado apenas serrote, martelo, prego, um metro, né? Foi usado uma tábua, foi usado aqui e ficou muito bacana porque ficou sobre a minha medida aqui, ó. Pra vocês verem, ficou bem bacana pra mim utilizar a mesa de tiro, tá? A vantagem dessa mesa de tiro é que ela já está com um banco. Foi feito com um banco já. Então, a hora que eu sento na mesa, ela fica firme, ela não vibra. Então, eu vou conseguir fazer espalhos melhores aí, apoiado com vocês, sem interferência do atirador, né? A avaliação de arma, pessoal, é feita menos possível interferência do atirador. Então, com essa mesa aqui, com o novo apoio de tiro aí, a gente vai conseguir fazer espalhos melhores pra vocês. Então, se vocês quiserem mais detalhes dessa mesa, eu posso postar mais fotos, postar mais vídeos. Fica a critério de vocês. Pode deixar nos comentários se vocês quiserem. Eu faço um vídeo só na mesa pra vocês. Por enquanto, obrigado pro meu sogro aí, que ele viu meu sofrimento com a outra mesa que balançava tanto. E fizemos essa mesa aqui, bem barata, bem simples, pra atender aí minhas necessidades aqui no quintal de caça. É claro que é uma mesa que não dá pra ficar transportando, mas pra fazer o vídeo pra vocês, o patinão em casa resolve muito o meu problema. Com certeza vai resolver o problema de muitos de vocês também, tá? Ficou bem bacana aqui essa mesa, tá bom? Bom, pessoal, a respeito da caçadora tradicional, quem comprou a caçadora tradicional, nós, graças a Deus, a gente tá conseguindo atender a todos aí. Acredito que essa semana aí, a gente esteja despachando todos os pedidos das caçadoras tradicionais. Até pedido que era pro mês de novembro, mês de dezembro, a gente conseguiu adiantar e hoje já tá despachando. Alguns trocaram pela caçadora mais, então tem alguma coisinha sobrando, não sei quantas, mas parece que é bem pouquinho, tá? Caçadora tradicional pra esse ano não tem mais, tá? Só tem essas mesmo, por causa de produção, pessoal. As empresas aí praticamente estão parando a produção, só estão atendendo os que já estão prontos. E mesmo que eles voltem a atender, não dá tempo de entregar nenhuma caçadora tradicional esse ano, fora as que já estão vendidas ou reservadas. Principalmente tem muito cliente que comprou no consórcio, no crediário. Então esses clientes já estão reservados, então praticamente não tem mais caçadora tradicional. Tá sobrando uma ou outra porque os clientes trocaram pela caçadora mais, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho a respeito da caçadora mais. Caçadora mais, a gente tá tendo esse mesmo problema. A gente nem chegou a lançar a arma, a gente nem chegou a fazer vídeos. Essa aqui é uma caçadora mais, só que ela é um protótipo. Então a gente não tem nem vídeo real dela, a gente não tem nem foto real dela, porque tem muitas modificações que foram feitas aqui pra melhoria do mecanismo, pra melhoria da arma. Mas praticamente estão todas vendidas também, tá? Praticamente estão esgotadas as caçadoras mais. E também, a hora que a gente terminar essas caçadoras mais, só o ano que vem, por causa do mesmo problema da caçadora tradicional, tá? Nós temos problemas com fornecedor de cilindro, né? O cilindro geralmente é assim no chinês, de 450cc. Vai chegar um ponto aí que nós temos acho que uma remessa de 20 cilindros chinês aí, não chega nem com reza brava, entendeu? Então o que que acontece? A gente tem problema de fornecimento, então o que nós já temos de cilindros chineses pra atender nossos clientes, já estão vendidos. Tá sobrando muito pouca coisa de cilindro chinês. Então, é assim, pra esse ano, caçadora tradicional ou mesmo caçadora mais com cilindro chinês, praticamente não tem, tá? Então se você já comprou, se você tá pagando consórcio, ou se você já reservou, vocês podem ficar tranquilos que esse ano a gente entrega pra vocês. Mas quem vai comprar agora, tá complicado, tá? Mas a gente tá trabalhando muito em cima disso pra começar a atender no volume maior. É que a gente nunca esperava que a gente fosse vender essa quantidade. Até porque a caçadora mais é um produto novo. É um lançamento, a gente não sabia que ia ter tanta procura assim, a gente achou que ia ser uma procura mais baixa. E acabou passando da nossa perspectiva, da nossa espera de vendas. Tipo assim, o que produziu tá quase tudo vendido. São muito poucas que estão sobrando, tá? Então a caçadora mais tá aí essa opinião. Quem comprou, quem já reservou, vai receber esse ano. E eu acho que semana que vem a gente já começa a despachar as caçadoras mais. Mas tivemos problemas com a pintura, né? Tivemos alguns problemas com a pintura e teve que repintar todas as caçadoras mais de novo. Porque não ficou dentro do nosso esperado, tá? Então, houve um atraso da pintura aí, mas já foi resolvido. Então, acredito que a gente já entregue aí em outubro a maioria das caçadoras mais vendidas, tá bom? Então, caçadora leve, pessoal. Caçadora leve é a única caramela que ainda nem foi lançada, porque a gente já tem bastante ganhada de água. Caçadora leve, ela vai ficar mais ou menos igual a isso aqui, ó. Cilindro nacional, essa cora NBS. A gente ia usar a válvula chinesa, a gente não vai usar mais válvula chinesa, vai usar a válvula da própria caçadora. E esse pistol grip não vai ser assim, então vai ter modificações na caçadora leve. Então, eu acho que a única que a gente vai ter pra esse ano ainda vai ser a caçadora leve. Então, quem desejar caçadora leve, pode entrar em contato com a Sandra ou mesmo comigo aí. Fique à vontade pra reservar a sua caçadora leve, tá? A gente vai ter um preço muito bacana na caçadora leve. Caçadora leve, eu acredito que vai ser uma das armas mais vendidas nossas aí pra novo do ano em 2021, tá? Porque vai ser uma arma bem bacana, vai ser uma arma bem leve, uma arma no preço aquisitivo muito bom, tá? Então, a caçadora leve tá chegando aí. A respeito do projeto coquilha, graças a Deus o projeto já foi definido, já foi feito os testes, já foi aprovado. Então, já tá sendo produzido, vai começar a ser produzido. Esse ano a gente entrega as coquilhas, tá? Só houve algumas modificações, que eu vou falar depois em outros vídeos pra vocês, porque eu tô recebendo o protótipo aqui. Já foi aprovado, tá tudo certinho. Vou receber o protótipo, vou fazer vídeos pra vocês, mas já está sendo produzido. Então, quem reservou a sua coquilha, pode ficar sossegado, porque esse ano a gente entrega ainda, começou a produção agora. A gente quer entregar um produto assim que não dê dor de cabeça. Ou seja, ó, é isso, 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 isso. Pode fazer seus chumbos aí, tranquilamente. Então, o projeto coquilha tá finalizado. E esse ano, se Deus quiser, já começa a entregar também. Quando eu falo esse ano, você sabe por quê, porque a gente já tá dia 15 de outubro, né? Então, 15 de outubro até final de dezembro aí, é um pulinho. Então, praticamente o ano já se encerrou. Isso é a grande realidade. A respeito de vídeos, pessoal. Praticamente eu terminei todos os vídeos da caçadora, mas caçadora tradicional tem muitos vídeos. Nós temos aí o Robson do Tio Esportivo, que tem uma caçadora tradicional, está fazendo bastante vídeos aí. Tem vídeos que eu não consigo fazer, que são títulos de longa distância. Ele tem feito alguns vídeos. Vocês acompanham lá o Robson do Tio Esportivo. Robson do Tio Esportivo é o canal dele. Prestigia ele lá, que ele tem bastante vídeos com a caçadora. Então, ele consegue fazer vídeos de longa distância, que eu não consigo fazer aqui em casa, tá? Então, quem desejar ver vídeos de longa distância, vai lá no canal do Robson, que ele tem bastante vídeos a respeito disso. Ele é um cliente nosso bem antigo e tem várias, várias não. Tem duas caçadoras. O primeiro modelo e o segundo modelo aí, que é o tradicional aí, que foi recém lançado. Praticamente vocês nem viram o site. Vocês chegaram a ver a tradicional lá no site? Vendeu tudo sem ir para o site, tá? A respeito de vídeos técnicos, tá? Agora, praticamente, já encerrei os vídeos. Os vídeos de tiros e coisas parecidas. Vou começar a fazer vídeos técnicos. Então, a gente vai começar a fazer vídeos só de cilindro, só de válvulas, só de martelos, só de bris, só de móveis, só de gatilhos, só de supressor. Então, vou começar uma série de vídeos, vídeos técnicos, ajudando todos que têm caçadora ou todos que desejam adquirir uma caçadora, tá? Então, esses vídeos técnicos vão ser para sanar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Eu acho que por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!